bom galera vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como trocar um fusível térmico de um ventilador no caso desse ventilador aqui já é um ventilador antigo da faete esse aqui é fácil de você localizar o fusível térmico está bem aqui alguns modelos do fusível térmico fica dentro de um baguete como esse porque o fusível térmico não é quadrado ele é retangular então ele fica dentro de uma baguete dessa ou às vezes em alguns casos o fusível tempo fica dentro da bobina então já é um pouco mais difícil nesse caso quando é dentro da bobina ela fica bem localizado internamente mas mesmo assim dá pra você trocar ele às vezes também não precisa você colocar o fusível térmico quando é difícil acesso no mesmo local que ele está você pode colocar na superfície desde que o fusível térmico esteja é no caso desse daqui ele está bem amarrado então é ver como o time está funcionando vou medir aqui o fusível térmico ele não dá nada tá vendo nós vamos retirar ele daqui você vai ver aqui é que nos terminais ele não está medindo nada então nós vamos retirar esse fusível térmico com muito cuidado para não arrebentar nenhum fio dessa bobina isso aqui você pode fazer em casa sem problema nenhum que não vai arrebentar nada aqui então você vai ter que deixar algum espaço aqui para você fazer a soldagem do os terminais do fusível térmico dos terminais do fusível então abre essa baguete com muito cuidado para não arrebentar isso aqui vocês não precisam ter muito conhecimento para fazer né então pronto os terminais estão aqui de fora vamos passar uma pasta no terminal que é para aderir bem a solda vamos estranhar o terminal essa solda ela tem pouco chumbo ela tem mais estranho do que chumbo antigamente as soldas era praticamente chumbo bom feito isso temos um fusível térmico aqui que tem as mesmas características né nós vamos medir aqui para vocês verem e aí funcionando o antigo é esse aqui ele não funciona vamos soldar aqui nos terminais os terminais tem que ficar separado um do outro agora vamos botar os terminais tem que ficar separado um do outro não encosta os dois terminais porque aí o fusível não vai ter um som algum bom nesse caso aí é você tem que amarrar ele de volta né como eu não cortei aqui o barbante nós vamos colocar de volta dentro do mesmo barbante aqui eu E aí E aí E aí Soltou o terminal porque eu forcei aqui, então deixa eu colocar de volta aqui o barbante E agora eu vou fazer a solda E aí 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 Vamos testar aqui agora para ver o desempenho dele. Vamos testar a outra velocidade. Mais rápido, tudo vendo? Está a outra aqui. As três velocidades funcionando. Então, galera, ficou essa dica aí para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida na hora de trocar esse fusível térmico, deixa nos comentários, que eu responderei o mais breve possível. Vê que não é difícil fazer a troca do fusível térmico, né? Alguns casos, às vezes, é mais complexo, até mesmo pelo tamanho do motor, algo assim. A localização do fusível, às vezes, também não facilita muito. Mas, nesse caso aqui, vocês viram que foi muito prático a troca do fusível. Por se tratar de um equipamento muito pequeno, aí tem aquela forma mais complicada, às vezes, de trocar. Mas, está tudo tranquilo aí, galera. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, que vai ajudar o canal aí, está colocando mais vídeos para vocês. Se você quiser que eu coloque algum vídeo relacionado a algum equipamento, ou até mesmo esse que estou fazendo agora, mais alguma explicação, é só falar que eu, com certeza, farei o vídeo para vocês. Valeu, galera.